A mão ganha aqui, sobe a mão 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 ganha aqui, sobe a mão A mão ganha aqui, sobe a mão ganha aqui A mão ganha aqui, sobe a mão ganha aqui Vai, vai, vai. Ô, Léo, Léo, tem que entrar inteiro, não é pra só se jogar, entra pra jogar, bate a cima desse pedreiro da frente. Olha, você não para no Matheus, você só para quando ela mandar parar, tá, não é o regional. Olha, 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 olha.